Bom, vamos lá, funil, passando rapidamente o funil, funil bem simples aqui, qual que é o nosso funil do Frases da Conquista, que é esse produto que até hoje vende aí milhão a cada 30 dias? Basicamente, uma página de vendas, que o valor dele hoje está 167, e às vezes aqui que é o ponto, a gente ficou com esse produto muito tempo, vendendo ali 100 mil, 200 mil por mês, porque ele era 97 reais e tinha um downsell de 67 reais. Simplesmente, se a gente alterar aquele produto para 167, o valor de 167, a gente conseguiu fazer ele voltar a performar como antes e atingir de novo os 1 milhão de reais aí mensal. E basicamente, internacional, quando a gente fala, hoje a gente atua ele com duas formas, o tráfego nacional e o tráfego internacional. O tráfego nacional a gente mantém a 167 e o tráfego internacional a 37 dólares. 37 dólares é um baixo ticket em qualquer lugar do mundo. Logicamente, você tem países aí que estão com problema mais de recessão, mas o 37 reais é considerado um ticket baixo lá fora e é um ticket muito fácil de vender. Basicamente, esse produto só em agosto desse, a gente bateu 1 milhão e 400 mil reais de venda lá fora, para fora. Comissão hoje para afiliado, a gente hoje está trabalhando forte com afiliado. Trabalhar com afiliados é outra coisa, daria para fazer uma apresentação inteira dessa, só de falar como é o trabalho com afiliado. Mas a gente hoje trabalha forte com afiliado, dá comissão de 70% e comissão de 70% dá 109 reais ali para afiliado. Bom, falando do funil de forma geral, a pessoa entra na página de vendas, eu vou mostrar já essa página de vendas para você. A pessoa entra na página de vendas, clica e compra e vai para o checkout. No checkout tem ali order bumps, upsell, tem order bumps, na verdade, nesse checkout só. E a pessoa pode comprar ou não. Bem, se ela comprar, ela entra no funil de e-mail que a gente entrega o produto. Aqui é muito bom para a gente evitar cancelamento. E um upsell que é redutor de devolução. Na verdade é um upsell e order bump. A gente usa as duas coisas, que é uma consultoria, é uma sacada que a gente pegou aqui na sorte, aplicando, testando. Por isso que eu sempre falo, a experiência de fazer faz toda a diferença. Porque quando a gente testa, a gente aprende muita coisa nova. A gente simplesmente fica parado, ou simplesmente fica estudando, ouvindo o que a gente está falando aqui. Se você ouviu o que eu estou falando, de repente você aplica uma coisa ou outra, você já vai pegar uma experiência até de repente diferente da minha. Quando você aplica, você aprende. Comprou, se a pessoa não comprou, a gente manda para um downsell. Então, ou a pessoa vai para um downsell para um backer direct, a pessoa tentou lá, clicou no navegador e voltar. A gente manda para uma página de backer direct em que 15% das vendas vêm dessa página de backer direct. Cara, 15% das vendas. Por que a gente sabe que 15% das vendas já acontece aqui? Quando a gente estava escalado ali no SSX, no SupergillinX, que foi um produto de emagrecimento, a gente escalado nele, fazendo, basicamente, mandava 180 mil pessoas por dia para a nossa página de vendas, para você ter uma ideia. Num dia, aquele produto vendia, em média, 100, 110 mil ali. De um dia para o outro, esse produto passou a vender 100 mil, 105 mil. A gente falou assim, cara, o que houve? Tem uma coisa errada do tráfico tal mesmo? Mudou o tráfico? Não, a mesma quantidade de pessoas na página é... Cara, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí, quando eu vi, era o backer direct. A gente tinha colocado outros scripts na página que tinha quebrado o backer direct, os scripts do backer direct. E, cara, só de quebrar esses scripts do backer direct, 15% das vendas a gente estava perdendo. Então, saiu de 130 para 105 sem mudar nada o tráfego. E aí, cara, a gente ativou o backer direct de novo, voltou aos 120, 130 mil ali. Então, cara, é fundamental você botar esse backer direct, por mais que você acredite que isso aqui não converta, e o backer direct mandando simplesmente uma promoçãozinha pequena ali daquele teu produto. Como a gente sabe que esse resultado é muito importante para as vendas, a gente colocou esse backer direct dentro do checkout da Perfect Pay. Então, no próprio checkout da Perfect Pay, você pode ativar o backer direct. E ativando o backer direct ali, você pode escolher qual que é a URL que vai para a promoção. E aí, você manda a pessoa para uma promoção ali dentro mesmo do checkout, no momento do checkout. Não precisa nem ser na página de venda. Não comprou ainda, a gente continua mandando. Quem lost fee, aquela sequência padrão de e-mails. A gente manda um e-book degustação. Cara, muito top a ideia do e-book degustação. Também aplicamos aqui, o resultado é fantástico. 8% das pessoas que abrem esse e-book compram. O que é um e-book degustação? Basicamente, eu pego o primeiro capítulo do livro, que é contando a história dela, da Thaís Ortiz aqui no caso. Conta a história da Thaís Ortiz e conta um pouco de como ela tem resultado rápido com o produto. Já para ela conseguir já testar alguma coisa. E logo depois, tipo, 20 páginas de e-book. É um e-bookzinho de 20 páginas que vai ter a história dela, o primeiro capítulo do livro, que vai dar o resultado já imediato para ela. E venda, 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 testemunho, venda, testemunho, venda, testemunho e venda. Basicamente isso. Não tem nada de mais além disso. Um e-book, por qualquer um que tenha e-book, consegue fazer. Desconto com escassez. Sempre coloca muita escassez. A gente tem até uma sequência aqui que é escassez bruta, que eu chamo. Que, cara, eu faço todo o final de semana após a primeira compra da pessoa. A pessoa tentou comprar hoje, me tinha um boleto. Primeiro final de semana, após, eu vou fazer uma promoção de três dias para a pessoa, para a pessoa comprar ali com desconto. Basicamente é isso. É um desconto. Você consiga dar uma confiança para a pessoa de que, cara, aquele desconto é real, sabe? Você coloca uma data de início e fim para você aplicar aquele desconto, como se fosse um Black Friday fora de Black Friday. Webinário é muito interessante você colocar quando tem um expert à frente. 5% de quem assiste compra um webinário. Webinário é fantástico para você converter também na recuperação. E, cara, o WhatsApp é algo fenomenal. Pelo menos 1% das suas vendas aumentam 1% do tráfego geral. Então, basicamente, se 1% compra, 2% vai comprar se você colocar uma estratégia bem feitinha de WhatsApp. Vamos lá, estrutura do anúncio. Então, ali tudo começa no Ads. Como eu mostrei lá, o azulzinho é o Ads. Aqui é o Ads. Tudo começa no anúncio. O anúncio nosso sempre tem esse formato mais testemunhal. Então, um anúncio que vai fazer a pessoa achar que está dentro da própria plataforma. Esse é o Native Ads padrão. Então, a pessoa... O que é o Native Ads? Se a pessoa tem que estar navegando lá na plataforma, tem que estar lá rolando a plataforma, rolando, rolando... Até que ela acha assim... Opa, uma amiga minha falou uma coisa que pode ser interessante. Deixa eu olhar essa foto aqui e ver o que aconteceu. Fundo preto, assim, como eu botei aqui, ó. Preto e branco. Por que que preto e branco chama atenção? Porque preto e branco leva a gente naturalmente à morte. Alguém morreu. Então, uma pessoa está navegando, vê um preto e branco. Opa, alguém morreu aqui. Deixa eu ver o que é. E aí, ah, não, não é morte, não. Mas, pô, é uma pessoa contando uma história. Deixa eu ver a história. Ah, a historinha é legal. Putz, legal. Pô, faz sentido pra mim. Pô, eu vou clicar aqui pra saber mais. Clicou a saber mais, aí tua carta de vendas tem que fazer o trabalho de converter a pessoa. Então, um anúncio tem que ter o potencial de levar pelo menos 3% das pessoas que estão na rede social para a sua página. Tem que ter um CTR de 3% no mínimo. Se não tiver CTR de 3% no mínimo, está ruim. Usando bem o padrãozão. Atenção, interesse, desejo, ação. Sendo atenção à imagem, como eu falei. A imagem tem que chamar a atenção pra pessoa parar. Aí, depois, o interesse tem que ser o iniciozinho ali. Já crio um interesse pra pessoa. Vou gerar um desejo pra ela fazer ela clicar. E vou chamar pra ação pra ela ir pro meu site. Basicamente, isso. Nada mais que eu vou fazer em vídeo é do mesmo jeito. Redutor de devolução. Cara, isso aqui é fundamental. A gente teve muito problema no início da jornada do Fase da Compista com muita devolução. 12% de quem comprava devolvia o produto. E aí, a gente foi fazendo ajustes, 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 ajustes. E o que a gente encontrou? De colocar, somente de colocar pra 30 dias de garantia. 30 ou 60 dias de garantia. Aqui não teve tanta diferença. Mas 60 dias ainda tem menos devolução ainda. Mas só de colocar 30 dias de garantia no nosso produto, em vez de 7 dias, como a maioria coloca no produto digital, que é só a garantia, no final das contas, que a própria lei do consumidor dá. 30 dias de garantia já caiu pra 6%. Então, já reduzimos metade das devoluções somente da gente colocar a garantia de 30 dias. Já é uma baita sacada aqui pra você usar. Simples. Usa agora. Rápido. Depois, a gente conseguiu uma outra sacada aqui, que foi colocar a consultoria da Thaís como order bump. Vou mostrar depois no checkout até. E aí, você vai ver exatamente como é que é. Cara, de colocar aquela consultoria ali dentro do order bump e também tentar vender de upsell, o que é a consultoria da Thaís? É uma hora com ela por 500 reais. Ela realmente é coach de relacionamento. Nessa consultoria, só de ter essa consultoria na tela, essa consultoria, a gente não... Não é que a consultoria, ela tem mais devolução, ela tem menos devolução que é. É que a consultoria ajuda a apoiar que ali realmente é um expert. Ali realmente é uma autoridade no assunto falando. E, além do mais, a principal objeção que as pessoas tinham... A principal objeção, não. A principal coisa que fazia as pessoas devolverem desses 3% aqui que a gente conseguiu reduzir, é que as pessoas queriam contato com a Thaís, queriam conversar com a Thaís. E aí, quando a gente colocou essa consultoria, simplesmente a gente quebrou esse ciclo. As pessoas saberem, cara, ok, eu quero conversar com a Thaís, mas, putz, eu vi na página que tem uma consultoria com ela, então eu tenho que pagar essa consultoria com ela. E na carta de vendas a gente fala isso. E a garantia de 30 dias também tem aquele lado um pouco que é da sacanagem aí, do marco digital, mas que basicamente é por isso também que evita cancelamento. As pessoas esquecem, né? 7 dias de garantia, para mim, é produto que não se realmente confia na qualidade do que está entregando. Produto bom, você tem que botar pelo menos 30 dias de garantia. Um funil. Qual que é a diferença ali de um funil de 6 dígitos para um funil de 7 dígitos que eu vejo? Cara, a maioria que entra no marco digital fica focado somente aqui, nos 6 dígitos, que é, cara, vou botar uma carta de vendas, não faz mais nada de recuperar a venda, simplesmente bota a carta de vendas, bota o botão de vendas, não bota o opcel, não bota o debump, não bota nada, tenta vender só aquilo ali. É natural, existe uma métrica básica do e-commerce de que você atinge ali 1%. Então, 100 pessoas que chegam na sua página de vendas, uma pessoa vai comprar. Essa é a métrica básica. Então, eu estou usando aqui mais ou menos essa métrica também para facilitar o cálculo aqui. E aí, o que faz você ter um funil de 7 dígitos aí? Basicamente, 1%, você não faz nada, você já vai ter de qualquer forma. Se você botar um exit direct bem feitinho na sua página, você vai ter mais 15%, porque você já aumenta para 1,15%. Se você botar o opcel e o order bump, você vai aumentar mais 1%. E aqui já não é nem mais 1% de vendas no total, é 1% de faturamento, porque no final das contas, o opcel e o order bump vão te dar uma graninha a mais. Então, você já tem ali mais ou menos 2% de aproveitamento do seu tráfego. E na recuperação com o WhatsApp, que a PerfectPay tem o recurso do order bump, tem o recurso de exit direct, como eu falei, e tem o recurso da recuperação do WhatsApp. A gente faz recuperação do WhatsApp gratuita para todos os nossos clientes. Então, se você tentar emitir um boleto, um Pix ou qualquer coisa, ou cancelar o cartão, qualquer coisa na plataforma, a gente vai mandar uma sequência de recuperação para o seu cliente. Por quê? Se a gente converter para ele, como eu já falei antes, se a gente converter para ele, a gente vai converter para você. Fazendo você, se a gente converter para o nosso cliente, não para você, nosso cliente, a gente vai converter para a gente também. Então, se a gente fizer você ganhar mais, a gente ganha mais. E, cara, com a recuperação do WhatsApp, você consegue chegar ali na faixa dos 3%. Então, basicamente, você consegue multiplicar por 3 o teu resultado, somente de você colocar algumas coisas que eu já falei tudo aqui que você precisa fazer. Existe o redirect na página, dando desconto, upsell order bump bem estratégico ali, e recuperação de vendas com o WhatsApp para recuperar todo mundo. Cara, nenhuma... Toda lead importa. Eu falo bem isso para a minha equipe aqui. Toda lead importa. Tente recuperar todo mundo. entre em contato, nem que seja no 1 a 1 ali com todo mundo para você ouvir o seu cliente e conseguir conversar com ele e trazer até insight para melhorar a sua página de vendas, mas também para você conseguir converter e fazer ele comprar no final das contas. Então, como eu falei, isso aqui tudo eu já passei para vocês e aqui eu vou chegar na nossa página de vendas. Como eu falei, nossa página de vendas é feia, simples. Não é que é feia, é simples, vai. Mas ela é bem simples porque ela tem que conectar com o que eu estou vendendo. Na carta de vendas, eu falo que eu sou uma profissional apenas de coach de relacionamento e tal, e quero ajudar outras mulheres a venderem. Então eu não posso mostrar o meu marketing muito agressivo, muito lindo para as pessoas. Eu tenho que simplesmente mostrar que eu estou vendendo algum produto para ela. E aí ela entra ali na página de vendas, basicamente tem uma headline aqui, aprenda a conquistar qualquer homem usando algumas simples frases, foi a headline que deu mais certo para a gente, tem outras aqui que deram certo, mas essa aqui para a página de vendas foi o que deu mais certo. Tem o vídeo ali que a gente usa o VTURB de fundo, porque o VTURB ajuda a gente a ter algumas estatísticas e ajuda também a aumentar o play rate do vídeo, que é a quantidade de pessoas que vão assistir. Como eu falei até antes, focar na VCL, 80% do primeiro minuto, o primeiro minuto tendo alguém na capa faz muita diferença. Tamanho, a pergunta que fazem para mim, cara, qual é o ideal de um tamanho de 5 minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos, 40 minutos? Cara, não importa o tamanho. Não existe cópia longa, existe cópia chata. Então, a cópia tem que ser o suficiente para falar o que ela precisa falar para converter a pessoa. Então, ela tem que ser... O que a cópia de vendas tem de papel? Ela tem o papel de aumentar o estado de consciência. Quando a pessoa entra na sua página, ela entra basicamente assim, ela entra com o estado de consciência dela aqui embaixo e a objeção dela sobre o produto gigante, porque ela vai falar assim, putz, vai tentar me enganar em alguma coisa aqui. E aí, qual é o teu papel com a carta de vendas e com a página de vendas? É você fazer com que a pessoa aumente o estado de consciência dela ao mesmo tempo que ela reduz a objeção dela sobre você. Então, quando você consegue quebrar esse linear aqui, que esse gráfico vira, você já tem grande potencial para vender. Então, é esse o ponto da sua carta de vendas. Ela tem que ser o suficiente para você falar. E aí, tem gente que fala, não, mas tem que ter 22 minutos e 50 segundos. Aí, pô, pega a carta de venda que o cara fica enrolando, 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 enrolando e você vê que foi enrolação só para passar o tempo. Então, não pode ter enrolação para passar o tempo. Ela tem que ser simples, direta, objetiva e direta ao ponto. É aí, basicamente, falar tudo o que tem que falar. Aqui, hoje, a gente não mostra o botão. Então, o botão de venda só aparece. Isso aqui é teste, cada produto tem de uma forma diferente. Mas, hoje, a gente faz assim. A gente esconde o botão porque, se a gente deixar o botão aparecendo já e não tem preço em lugar nenhum aqui, as pessoas acabam clicando por curiosidade. Então, a gente não quer clicar curioso, a gente quer clicar converto. Então, basicamente, aqui, a gente esconde o botão para simplesmente aparecer em 710 segundos, que é 11 minutos e 50 segundos, que é quando ela fala do preço. Então, ela falou o preço, a gente vai lá e mostra o botão. E a gente coloca alguns testemunhos. Aqui já não são testemunhos, aqui são comentários. Não tem a ideia de ser testemunhos, mas que já tem uma pegadinha de testemunhos no final das contas. Qual que é a ideia quando você coloca esses comentários? Não é para você colocar comentário aleatório. Oba, legal, funcionou, não sei o quê. Não, coloca algo mais detalhado, que a pessoa está contando um pouquinho a história dela e tal. Bom, aí eu vou colocando essas mensagens bem estratégicas, comentários bem estratégicos para conseguir fazer a pessoa que está aqui na página ainda se convencendo, aumentando o estado de consciência, diminuindo a objeção e quebrando um pouquinho mais das objeções dela. Pô, será que funciona mesmo? Será que vai funcionar para mim? Aí aqui tem basicamente essas ideias. Pegar as objeções principais e ir matando nesses comentários. Bom, tem alguns exemplos aqui, até marquei aqui. E basicamente é isso, eu coloco aqui. Isso aqui também só aparece depois. Então é uma página de vendas bem simples, nada demais. Não tem nada de muita novidade. Aí qual que é aquela página de Exit Redirect de R$97? Basicamente é uma página também mais simples ainda, que não tem vídeo, não tem nada. Simplesmente, pô, meus parabéns por ter chegado até aqui. Agora eu estou te dando desconto para R$97. Fechou aqui, pessoa não comprou aqui, eu ainda posso mandar para uma outra página que a gente tem aqui, que é uma página mais completa, com mais conteúdo, em que eu mostro tudo detalhadamente que vai ter dentro do e-book. Essa página aqui, muita gente erra em página de vendas e pega isso. Muita gente erra em página de vendas e querer colocar uma página muito completa de cara para a pessoa. Quando você coloca uma página muito completa, na primeira vez que a pessoa tem contato com você, a pessoa ainda não está preparada para ver aquela informação como eu vou ganhar muito com isso. Ela vê aquela informação como é muito para mim. Eu não vou conseguir me encontrar nesse tanto de conteúdo. Então ela precisa ouvir a sua história antes, ela precisa entender o que você tem para entregar para ela, para depois você tentar convencer ela pela quantidade de conteúdo, e não pela qualidade do conteúdo. Então basicamente é essa ideia. E aqui também mata muitas perguntas que as pessoas têm no suporte, que é como é que eu me passo uma frase para eu ver como é que funciona. A gente manda aquele e-book de degustação. Me passa o que tem dentro dos livros. Como é que eu posso ver algum livro? Me passa um exemplo. A gente manda esse aqui, que é o que tem exatamente em cada livro que a pessoa vai ter. E ali quebra bastante objeção e acaba convertendo. Essa página aqui converte muito. Inclusive com um testemunho em vídeo aqui, que é inclusive a menina que chamou ela para ser madrinha de casamento. Ela conta essa história aqui de check-out. Quando chega no check-out, basicamente a pessoa tem um check-out simples. Aqui nada de mais no check-out. Mas chega aqui embaixo eu tenho aqueles turbinadores de look que eu falei. Upsell, order bump. Qual o upsell que eu uso? Order bump que eu uso aqui. Vídeo da Thaís Ortiz. Esse curso em vídeo a gente chega a vender a 100 reais. E aqui tem até uma sacada. A gente vende ele a 100 reais aqui. Quem compra o e-book para a gente também reduzir devolução, a gente manda como over delivery esse produto também em vídeo. E a gente manda esse vídeo todo para as pessoas. Então quem compra ou não compra esse cara aqui, a gente manda. Por mais que seja bizarro isso, mas a gente manda para quem não compra como over delivery. Para quem compra já é um baita no conteúdo também que vale 100 reais. E a consultoria que eu falei. Essa consultoria aqui, cara, foi um achado para a gente. A gente na verdade nem tinha. Certeza que isso ia dar certo, mas dá muito certo. Basicamente é. Uma hora de consultoria com a Thaís Ortiz, 500 reais. E a pessoa tendo essa visão de que existe uma consultoria de uma hora com a Thaís Ortiz que é vendida separadamente, ela evita de pedir devolução. Ela evita de falar assim, ah, eu queria falar com a Thaís. Eu queria que a Thaís me respondesse uma coisa. Ah, eu não estou gostando porque a Thaís não está me ajudando. Cara, a Thaís não tem como ajudar. A Thaís vende a hora dela. E a hora dela é cara. Se você quiser, você compra. E tem gente que compra. Isso, esse é o funil, cara. Esse é o simples funil do Frase da Conquista. Um funil de quatro páginas aqui. Cinco páginas, porque o check-out tem a versão 67 e 97. Mas que no final das contas é o que deu resultado, é o que fez a gente até hoje, cara. Essa é basicamente. Era um pouquinho diferente a página. Vou te falar que era bem mais feia do que essa página aqui, inclusive. Que foi o que trouxe, sei lá, 25 milhões de reais. Primeiro 25 milhões foi uma página mais feia que essa aí. E depois a gente colocou essa página aqui sem logo, sem nada. Então tem muita gente que ficou preocupado com branding. Cara, não precisa ter branding para vender online. Você precisa ter realmente um conteúdo de qualidade que as pessoas vão enxergar isso. É essa pegada.